Toca, toca a bola, o Internacional da Alessandra apareceu pra receber, já faz a ligação na direita, bom lançamento pra Nymar, dominou, ajeitou no peito, colocou no gramado, chamou a zaga pra dançar, fez a pinta, jogada individual do Nymar, pode pintar o gol, passou por um, por dois, por três, entrou na área, pode pintar o golaço, fez o breque, bateu direto pro gol, olha o 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 gol GOLASSO COLORADO NO PACAIMU, GOLASSO COLORADO DE NILMAR, O QUE É QUE ELE FEZ COM O TIME DO CORINHAS, O QUE É QUE ELE FEZ COM A ZAGA CORINHANA, ELE PASTA POR TODO MUNDO, CONDUZ A HABILIDADE E ENTRA PELETIA E DE CHUTE CRUZADO, UM GOL ANTOLÓGICO, UM GOLAÇO, UM GOL DE CRACK, UM GOL TENTACIONAL AOS 9 MINUTOS, NILMAR PARA FESTA COLORADA EM TODO O BRASIL, É O GOL COLORADO NO CANCIONATO BRASILEIRO, É O PRIMEIRO GOL DO INTERO NO ANO DE 2009 NO BRASILEIRÃO, NILMAR AOS 9, QUE GOLAÇO, QUE GOLAÇO, UM PARA O INCIDO.